Oi papai e mamãe, você já conhece o novo aplicativo Canção Nova para filhantes? Ainda não? Pois já faz um tempão, hein? Tem conteúdos grátis para baixar em qualquer lugar. São mais de 15 DVDs. Tem câmera mágica, joguinhos e muito mais novidades. Aproveite e baixe no seu celular. É a Canção Nova Kids. É a Canção Nova Kids.